Porque eu resolvi fazer meu banco de couro, velho, o banco do Voyageiro é de couro, mano Então, velho, se você quer saber aí, fica no vídeo E aí, galera, firmeza total, mano, vamos começando pra mais um vídeo aí Faz tempo aí, galera, que eu não tô postando vídeo de vlog, tá ligado? Então a gente tá fazendo esse vídeo aí, velho, então, velho, seja bem-vindo a mais um vídeo aí pesado pra vocês E hoje eu vou explicar aqui, mano, por que eu resolvi fazer meu banco de couro, velho, o banco do Voyageiro é de couro, mano Então, velho, se você quer saber, fica no vídeo Então, galera, depois de tanto tempo aí sem fazer vlogs, né, eu dei um tempo aí dos vlogs, parei um pouquinho de fazer vlogs Porque tava correria do trampo, tá ligado? Até me adaptar com um trampo novo que eu arrumei, tá ligado? Então, velho, eu decidi fazer esse vídeo, esse vlog, hoje é meu dia de folga Tamo aí aproveitando aí pra fazer uns vídeos, era pesado pra galera Porque, velho, eu decidi fazer uns bancos do Voyageiro de couro Então, foi desse jeito assim, galera, foi complicado Primeiramente, eu tinha um sonho de fazer o banco de couro um dia do Voyage Só que eu não tinha condições e não tava no meu projeto ainda Quando eu tava mexendo no Voyage O que que aconteceu? O assoalho do Voyage, na época que o Voyage tava com meu pai Tava bastante baleadinho o assoalho, tá ligado? Tava com uns buracão Aí a gente mandou fazer, a gente achou um funileiro, né? Fundo de quintal, porque naquele tempo lá meu pai não tinha dinheiro pra mandar fazer o assoalho Naquelas funilaria top, né? Então, o cara cobra um valorzinho bem barato assim O cara era funileiro, já foi funileiro de funilaria Que mexia em carro mais novos, né? E a gente foi lá no fundo de quintal dele, tá ligado? Levamos o carro lá, ele falou que fazia e tal A gente conversou certinho, fechou com o cara pra ele fazer o assoalho O carro tava lá, parado lá E esse cara, velho, tinha o cachorro, mano Tinha uns par de cachorro dentro da casa dele E antes o banco do Voyage era de pano, tá ligado? Aqueles bancos de pano que tem nos golzinhos quadrados original Nos Voyage 85, de todos os Voyage Aquele tecido de pano, velho Banco de pano E era da hora, meu pai tinha mandado fazer Há pouco tempo também Aí a gente foi lá, levou o carro Ficou mais ou menos umas duas semanas na casa do cara Pro cara fazer o assoalho E o cara deixava a porta aberta do carro Os vidros abertos Os cachorro entrou dentro do carro Vocês não vão acreditar, os cachorro entrou dentro do carro Rasgou todos os bancos Rasgou tudo, cara Os cachorro detonou o banco Fora que os cachorro dormiram dentro do carro Dormiram em cima do banco Quando eu cheguei lá pra buscar o carro Eu e meu pai O carro tava lá Vocês não vão acreditar, velho O carro tava lá, tranquilo Ele falou Acabou o serviço Vem buscar o carro A gente fomos lá buscar Chegou lá, velho Abrimos o carro e tal Assoalho certinho Bonitinho Tranquilo E os bancos, velho Tava meio abaixado, tá ligado? Essa parte aqui tava abaixada pra frente Porque a regulagem do Voyage dos bancos Ele inclina pra frente, tá ligado? Igual os carros duas portas O carro quatro portas Ele não tem inclinação dos bancos Mas os carros duas portas Ele tem inclinação dos bancos Pros passageiros de trás Passarem, né? Tava abaixado Todos os bancos pra frente Beleza Fechou com o cara A hora que a gente abaixou os bancos, cara Tudo detonado, cara Atrás, tudo detonado A gente ficou de cara A gente falou pro cara Mano, você ainda não viu o que aconteceu aqui? O cachorro rasgou tudo E o cara, velho Daquela, naquela Tipo assim Ah, deixa quieto Não vão falar nada Se eles vão perceber Deixa o carro ir embora, velho Desse jeito mesmo Os bancos tudo detonado, cara Tudo bagaçado Pelo de cachorro pra todo lado Aí a gente conversou com o cara, velho Tiramos o valor Eu acho que naquela época A gente tirou Foi um dinheiro Que a gente tirou dele Porque rasgou todos os bancos, né, cara Ou deixou aberto o carro lá O cachorro detonou todos os bancos Tava novinho Tava bom os bancos até E aí foi Onde eu falei Ah, eu não vou ficar com os bancos rasgados, né Aí eu fiquei com os bancos rasgados Durante um tempo A gente não tem um dinheiro Fui pesquisando uns lugares assim Que De estofamentos de banco De carro, automotivo Uns lugares que faziam os bancos top Tá ligado? E Aí eu achei um cara Que fazer um preço da hora Dos bancos de couro Levei lá pro cara Fiquei mó ansioso Ficou dois dias lá na casa do cara Lá pro cara fazer Eu escolhi Eu ia escolher uma cor bege, cara Eu gosto pra caramba Da cor bege dos bancos Meu pai falou Ah, não, não Vai ficar feio Mano, eu queria fazer bege pra caramba Eu tenho o sonho de fazer bege os bancos, cara Porque eu acho muito top, velho Os bancos bege Muito top mesmo E aí meu pai falou De tanto não vai falar Os pessoal falando que ia ficar feio Eu falei Nossa, velho Então eu vou fazer cinza Fiz a cor cinza É uma cor cinza bastante da hora Se tem alguns carros É igual da Tem uns carros da Hyundai Que possui a cor desse banco Aqui dentro dos carros também Não ficou feio Ficou muito lindo A cor desse banco Que eu gostei pra caramba Onde eu paro assim O pessoal entra dentro do meu carro Já fala Nossa, velho Gostei dos seus bancos Seus bancos Tá zica O interior do carro Aqui por dentro Tá bonito, galera Eu falo pra vocês Tá bonito Por ser um Voyage 85, velho Voyage 85 Tem mais de 30 anos Com o carro Tá na ativa Tá nas pistas, velho Tá em pesão Desse jeito É difícil você encontrar Eu acho que eu não tenho coragem Tipo assim Eu tenho o sonho De montar num carro mais novo Tenho, claro Mano, mas todo mundo tem Tá ligado? Todo mundo tem carro novo Tá ligado? Agora eu quero ver um cara Que tem um Voyage 85 Esses gols quadrados Voyage 85 É, Voyage Todos os anos Até o 95 Sem ser os mora Sem ser os mais novos Até o 95 Asparati Santana Esses carros aí, velho Passat também Não pode esquecer, né? Então, velho Esses carros aí São carros raridades E esses carros aí Inova a geração Do automóvel Tá ligado? Porque Tudo começou Desses carros, cara Tudo começou Desses carros Os caras que tem carro Novo Quer se achar aí, ó Pode até se achar Porque tem um carro Do ano Topzão Mas, velho Eu tô com um carro aqui, ó Que foi uma inspiração aí Dos carros quadrados Dos carros de hoje em dia Então, velho O motor que tem nesse carro aqui, ó Você pode até achar um carro Mais louco Que um motor pesadão 2.0 Mas isso aqui, velho Esse carro aqui É o carro, tá ligado? Esse carro é o carro Quem tem gol quadrado Até o 96 Acho que gol quadrado Foi até o 96 Se eu não me engano 96 ou 94 Acho que é 94 Por aí Velho Esses carros, mano São excelentes, tá ligado? São excelentes Não tem o que falar Paraty Saveiro Voyage Gol quadrado É sem palavras Então, eu decidi fazer o banco de couro Aí, o banqueiro tá de couro Muito top Eu curto demais esses bancos Só no calor Às vezes que dá uma esquentada Mais, assim Mas mesmo assim, velho Sem palavras Pra esse carro aqui Tem alguns projetos ainda Pra fazer nele Eu vou fazer esse ano ainda Vamos que vamos aí Eu espero que vocês gostem Dos vídeos aí Vamos deixar os likes Pra fortalecer, galera Firmeza? A gente tamo trazendo Uns projetos pesados Pro Voyage Vamos deixar esse Voyage Zica do Magui E vamos estralando, mano Voyage 85 É o que a gente pôde ter Até hoje, assim Eu quero ficar com ele mais um tempo aí Porque o Voyage aqui é sem palavras Ficou muito tempo na minha família Desde quando eu era De menor de idade, cara Tinha lá pros 14, 13 anos Feio do meu pai Depois meu pai passou pra mim, né E vamos que vamos É inspiração, velho Esse carro aqui E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpa aí Para as demoras dos vídeos Eu tô postando os vídeos Sempre que dá aí Firmeza? Então vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Se você não for inscrito Se estiver passando pela primeira vez E não conhecer a gente Mano, a gente fala de Bauru Estado de São Paulo Temos o Voyage 85 1.6 reformado Modificado Biela longa Fazemos carro vlogs Fazemos vlogs Fazemos tudo, velho Fazemos de tudo aí Sempre que estamos no trânsito Estralando mesmo Na bagaça E é isso aí, galera Vamos que vamos Vamos se inscrever Compartilhar os vídeos Deixar os likes E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho